Música Ora bem vindos a mais um vídeo sobre o meu Amstrad 6128 Plus Este vídeo aproveitei para o fazer em continuação do outro Porque já tinha aqui o Amstrad montado, tinha aqui os equipamentos Flashei aquela drive da Gotek Esta drive da Gotek funciona em alguns Amstrad E fui buscar a M4 que já tinha mostrado no outro vídeo e estive a brincar um bocadinho com ela Entretanto, aqui ao meu lado tenho o Bell do Surface Isto porquê? Porque nós para escrevermos ROMs Na board M4 nós podemos vir aqui e escrevermos as ROMs que nós quisermos Duas das coisas, três das coisas que esta board faz é Tem aqui um clique para meter um crack nos jogos Não funciona muito bem nos cartuches originais Acabei de descobrir Tudo bem Temos o reset e o reset à borda Está ali escrito de lado, é difícil de ler, nem vai dar Portanto Se eu colocar aqui umas instrucõezitas Por exemplo, isto M4 help Ele diz-me quantas ROMs é que estão a ser usadas E quais as ROMs que estão a ser usadas Se a câmera focar, claro Vá lá a câmera Isso mesmo Portanto, eu tenho 31 slots E eu posso alterar o número de slots conforme precisar Ou seja, posso ter 31 ou posso ter 16 16, 16 permite-me correr cartuchos maiores Com uma RAM maior E portanto, vou fazer aqui um reset A board F1 para IroBasic E vamos correr outra vez a mesma instrução Muito bem E a instrução dá comando desconhecido Portanto, quando eu ativo aqui Use only 16 slots Eu perco o controle dos comandos na borda Não sei porquê E aqui continuo a ter acesso aos 31 Portanto, isto é muito, muito, muito estranho Se eu desmarcar daqui isto E fizer 7 Ele mete outra vez as coisas como deve ser E posso fazer por aqui reset Visto? Portanto, eu consigo controlar o CPC Em algumas funções Mas não voltou a aparecer ali O símbolo da borda M4 Ou seja Ele já gravou na memória do cartão Que está no M4 Que a ROM do M4 Estava desligada Eu ainda não consegui Ultrapassar esta fase Ainda estou a tentar descobrir Por que raio é que isto acontece Porque ele, quando não carrega a ROM Da borda M4 Também não consegue ler o cartão de memória O que é, obviamente, uma tristeza Isto é o comando para ler a drive de sketch Só que ele não vai ler Portanto Estou aqui num impasse Em que Agora vou ter que tirar dali o cartão de memória Apagar a configuração do M4 outra vez E Deixar Como vem de fábrica Porque Não estou a perceber Não estou a perceber Por que é que ele não Por que é que ele não carrega Ainda vou fazer mais um pequeno teste Mas Vou fazer um pequeno à parte nisto Isto foi mais uma das minhas tentativas Vou fazer um pequeno à parte nisto E vou Mostrar-vos aqui Uma diferença Espetacular A carregar jogos da borda M4 E da Gotec E depois de apagar a configuração A borda já aparece identificada no computador Portanto Vou instalar aqui Duas ROMs Porque quero instalar o browser Então venho aqui ao ROMs E tenho estas opções que estão aqui Se eu for aqui outra vez ao CPC Eu posso escrever aqui o M4 O ELP Para me dizer quais são as ROMs que estão escritas E as ROMs que estão escritas É o slot 6 e 7 E portanto nestes dois slots Nada pode ser escrito Portanto o aconselhável é começar a escrever a partir do 10 E eu também só quero escrever duas Portanto não há aqui problema nenhum Portanto eu venho aqui ROM number Vou só mudar isto aqui só para não acontecer nenhum acidente E venho aqui Porque se vocês virem aqui O 6 e o 7 não estão identificados Portanto Este é o 10 Upload Escolher fecheiro E vou carregar O browser do M4 E vou-lhe chamar Portanto M4 File Explorer FE Upload Aí está ele Já aparece ali No slot 10 Eu gosto sempre de mudar isto aqui em cima Só porque eu não confio muito neste software E agora vou carregar outro Que é O browser da disquete Que eu não sei se vai funcionar Mas nunca se sabe Já está Portanto já tenho dois Mais os dois originais do C Da bordo Que é o 6 E o 7 Vamos correr aqui novamente A mesma instrução A ver se isto foca Ok Se calhar tenho que fazer reset a bordo Vamos fazer um reset F1 Exatamente E já aparece ali em cima Se repararem HXC Manager E M4 Frontend Pronto Já estás Portanto era só fazer aqui o reset a bordo Que ela deteta Portanto já tenho ali 4 identificados O 6 e o 7 O 10 e o 11 Ótimo Se eu fizer aqui um CAT Ele vai fazer um CAT Ao cartão de memória Que está dentro Do M4 E portanto eu tenho aqui dentro do M4 Mais dois exploradores Estas ROMs que eu adicionei na memória da bordo Do M4 São chamadas com este traço Portanto Portanto Se eu fizer Traço HXC Enter Ele carrega logo isto Só que vai dar erro Porque não existe nenhuma drive de sketches Com este fecheiro E este tipo de leituras Portanto Dá erro Nós fazemos um reset Isto é para testar Com a drive de sketches ligada Que está de momento Desligada Portanto fazemos F1 E podemos experimentar Um dos outros fecheiros Que está aqui Aliás Uma das outras coisas Que podemos fazer É podemos fazer DIR Em vez de CAT E se repararam Até foi um bocadinho mais rápido Portanto Eu tenho ali um outro browser Chamado M4 Beta Que fiz download Aqui no CPC Há uma linha que dá para fazer download daquilo Se eu quiser correr aquele fecheiro Run Aspas Posso clicar aqui no Copy E depois no Shift Sem largar Venho até aqui acima Largo o Shift E depois clico no Copy E Enter E isto é uma das maneiras de escrever Complicados Sem haver stress Portanto isto é um File Explorer Para o M4 Em que nós temos acesso Aqui aos fecheiros Os que dizem DIR São restem-pastas Como é óbvio Só que este software Ainda está em Mega Beta E tem um limite de fecheiros Portanto não aguenta Ir muito, muito, muito à frente Tem um limite de páginas Um bocadinho como Como o Div IDE E como o Div MMC Se eu quiser o CHQ Clique aqui no Space Ele diz Reset e Open Disk E Clicando no Enter Vejam só o tempo Eu não vou fazer cortes nenhum Por acaso hoje foi um bocadinho mais rápido Olha, estava aqui a mandar vir Portanto temos ali o CHQ E fazemos Run Aspas Se não quisermos escrever CHQ Mas CHQ é fácil de escrever E ele tem truque Dizemos que não queremos batotas Não queremos turbos infinitos E isto é o Load Screen Como repararam Como repararam Está estragado Mas vejam a velocidade Com que o jogo carregou Esta versão ao contrário do Spectrum Tem umas cores espetaculares Mas a música ficou em casa O Spectrum em áudio mata este jogo Portanto Não vou jogar muito mais Aqui o botão do Turbo é o Space Não é o segundo botão do comando Porque este jogo é do CPC E não é do Plus E então não tem configuração Para o segundo botão de Fire O segundo botão de Fire É de facto o Space Então agora vou desligar A board M4 Portanto Ali E vou ligar A drive de disquetes Que pela vida dela É muito difícil de encaixar Mas já está E agora ligamos isto F1 Já não tem ali a informação da board M4 Porque está fora E agora fazer CAT Resulta num acesso a drive de disquetes E se eu fizer Run Aspas HXC Enter O nosso menu Especial eco Tenho a versão antiga do menu Tenho o 2.5 aqui E não o 3.5 Ainda não corrigi este pequeno detalhe Mas não há credo O que eu vos quero mostrar agora É de volta aqui ao CPC Portanto Ontem À noite Perdi aqui 2.5 horas da minha vida A Arranjar aqui Os fecheiros todos O CPC já tem aqui Muitos mais fecheiros E tem os fecheiros de autoboot E portanto vamos carregar os CZHQ E portanto vamos carregar os CZHQ E ali está eu E ali está eu E ali está eu E portanto vou carregar o mesmo CZHQ Slot 2 Esc pre-exit gravar CZHQ Ele saiu e já me disponibilizou ali o CZHQ Assim Estão a ver Portanto Foi mais rápido que a borda M4 E Como viram carregou a imagem como deve ser Não deu a imagem estragada como dá a bordo do M4 Portanto Em termos de compatibilidade A Gotek Rebenta com o M4 Ou seja Demora muito mais tempo Porque a Gotek demora o tempo real que demoraria A drive de disquetas Mas por outro lado Em nível de compatibilidade De boot e de tudo o resto A Gotek é muito superior Porque a Gotek está a imitar Uma drive normal do CPC Não está a adicionar código nenhum E o M4 está na verdade a adicionar códigos novos Programação nova ao CPC Ou aqui ao Plus E isso por vezes causa incompatibilidades com os jogos Tal como os carregamentos ultra rápidos Os carregamentos ultra rápidos também Causam incompatibilidades com os jogos Portanto O jogo funciona Vou fazer reset outra vez Ah Pois Ia fazer reset Mas não posso fazer reset Porque a bordo M4 já não está ligada Ou seja A bordo M4 tem um extra muito bom Que é podermos fazer reset Portanto Que tal ligarmos agora os dois ao mesmo tempo Ali Estás Power F1 Se eu quiser ir à drive disquetes Tenho que fazer A Não Não é não Tenho que fazer disc E depois é que faço a A ou B Se eu quiser escolher a drive disquetes Pronto Ele já ligou a drive disquetes E então a gente agora faz run Aspas HXC Entra E ele diz NotFound Fazemos cut Pois porque ele está no XHQ E portanto Clicamos no botão Para ele andar para trás E run Oh Diabo Mas eu clico sempre na tecla errada HXC Enter E portanto Este software Continua a funcionar Vamos só navegar em profundidade A ver se ele consegue ler as diretorias E ele continua a ler bem as diretorias Ponto positivo Portanto vamos fazer ESC Para desistir Save No Não vamos fazer save F1 Agora vou aceder a este browser Que tenho na memória Do M4 Mas vou mudar primeiro para A disquete Portanto Disque Cut Só para sabermos que estamos na drive disquetes Estamos na drive disquetes E agora vou chamar A versão 3.5 Que tenho na memória Do M4 Que é esta E aí está E ele funciona Agora falta ver se funciona Para dentro das pastas Vamos lá ver Vamos lá ver Não me desiludas E funciona Portanto Eu consigo usar Os dois em conjunto Para carregar Cartuchos ali Desquetes ali Perfeito? Não há mal nenhum aqui Agora vamos ver só se o reset funca E funciona Portanto Se eu quiser o browser Da ROM do M4 Que é aquele que está ali M4 frontend Escrevo M4 FE Que é frontend Ou file explorer E já aqui estou Isto é muito mais rápido Vejam bem a velocidade Estão a ver a velocidade disto? Só que o problema começa aqui Este browser não tem long file names E então Escolher o CHQ Vai ser uma luta De uma vida A única coisa que sabe É que isto é mesmo Muito, muito, muito rápido Cá em baixo Aparece-se o nome Em long file name Mas em cima É em short file name Portanto Este foi o fechero Que eu lancei Enter E eu posso vir aqui E lançar diretamente O jogo a partir daqui Enter Portanto Se vocês já conhecerem A estrutura Do vosso Cartão De memória Que é a estrutura dos jogos Bah Isto não tem problema Mas Eu não gosto de ver Aqueles nomes cortados E a imagem Não ficou boa A mesma Não Senhora Não ficou boa Portanto Agora Vou fazer aqui Uma outra coisa Vou correr Um outro browser Eu tenho mais dois browsers Na drive Na drive Quer dizer No cartão de memória Um deles vocês já viram Que é um M4 beta E falta aquele Disk Run Asper Disk Pronto Este é um browser Muito friquinho Mas Se calhar Até me vai safar Vamos ver Space Cliquei no Enter Mas é o Space Exatamente Porque este aqui Mostra muito mais Desquetes de uma só vez E continua a ser rápido Problema Que eu não faço ideia Que é que tem que se clicar Para fazer pause Nisto Ou seja Ele está a mostrar Todas Todas Estes sketches Que eu tenho Dentro desta pasta Depois Off or directory up Pois amigo Mas não é isso Que eu quero Fiz este duas vezes Para sair fora Do software Mas Não dá para Escolher o que eu quero Isto tem que estar só mais uma vez Space não para Ah é o ESC para E o ESC duas vezes faz break Ok 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 Então Para voltar para trás CD Enter Ponto ponto Enter Voltei uma pasta atrás CD Enter Ponto ponto enter Imaginem que estão no 2 Ah fiz pontos mal Ah fiz pontos mal Exatamente Exatamente Portanto barra CD Enter Barra Exatamente Volta para a raiz E é isto Portanto É quase Como se estivessem no DOS Porque ao usarmos a borda M4 Os comandos mudam Porque nós podemos usar o DIR Aliás Barra DIR Temos que meter sempre a barra primeiro Portanto Agora fazemos run Asperas Disk Enter Vamos tentar outra vez a sorte E vou clicar no ESC Agora Não Não resulta Ok Portanto Este software Do disk Pode ser fixe Mas Apenas se eu tiver Poucas desquetes Dentro das pastas Porque senão É isto que vocês estão a ver Nunca mais acaba E então eu não consigo escolher E portanto Este É a conclusão do vídeo Só para mostrar então Que Acima de tudo O melhor browser Para navegar as desquetes Continua a ser Aquele da DRIVE Desquetes Que eu posso carregar Na memória da borda M4 E chamar No CPC Ou posso usar Diretamente aqui Na DRIVE No cartão de memória Porque vocês viram Que eu usei as duas versões A 2.5 E a 3.5 De resto Os browsers Que vêm com o M4 Epá Até agora ainda não encontrei Nenhum que fosse bom Mas Quem sabe Para a próxima Até a próxima Até a próxima Até a próxima E aí